Pedro trabalha com a venda de Tucumã há 10 anos na Feira do Zumbi e por conta do preço elevado do fruto, ele decidiu investir em outras alternativas para não ficar no prejuízo no fim do mês. Nesse período o saco de Tucumã está saindo por 600 reais. Aí no meio desse Tucumã você ainda tem que escolher, porque tem uns que vêm estragados, né? Aí fica mais ou menos, vai sair para você 1 mil reais um saco de Tucumã com despesa que tem que trazer lá do centro para cá, pagar frete, pagar carreto, entendeu? Tudo isso vai onerando, entendeu? Por enquanto ainda não está dando o tempo dele. Quando chega aí a gente começa a vender o produto, mas por enquanto não. E o que aparece? Está um pouco mais caro, o produto está bem alterado, o preço. Em feiras e comércios, o Tucumã está em falta O fruto amazônico, que ao longo dos anos se tornou patrimônio cultural e material da cidade de Manaus tem prejudicado o faturamento de empresários do ramo de cafés da manhã e de feirantes, devido aos custos. E essa conta vai chegar no bolso do consumidor. Quem antes pagava, em média, 18 reais no preço do tradicional x-caboquinho com a falta do produto, deve pagar cerca de 32 reais. Um aumento de 50% no valor do sanduíche. Nesse café da manhã, na região centro-sul de Manaus, o estoque já está no vermelho. E Edilson trabalha com outras alternativas para agradar o cliente. Eu acho que a alternativa hoje para a falta de Tucumã, eu acho que a gente não tem. Eu acho que nenhum café tem. A gente vai oferecer, eu acho que a nossa segunda melhor opção é a banana Pacovan, que é um dos produtos também que sai bastante, né? Pão com banana, pão, banana e queijo e ovo. Mas para substituir o x-caboquinho, eu acho que não existe uma tapioca ou um pão que seja próximo do x-caboquinho hoje em Manaus. Mas todo esse transtorno tem uma explicação. É que o fruto está fora da época de cultivo. E a forte estiagem do ano passado também contribuiu nesse cenário negativo. Até para você comer um pão, um caboquinho aqui, é caríssimo, é uns 30 reais, né? Eu vendo Tucumã aqui, mas nessa época não tem Tucumã, né? Você pode andar, quando chega ali no Cacau Pereira, já tudo é vendido.